Bom dia, quinto ano. Tudo bom com vocês? Prontos para começar a trabalhar? Então tá bom. Hoje nós vamos começar recortando, beleza? Então eu quero que vocês vão lá no finalzinho da apostila e vão recortar na página número... Ai vida, qual que era o número da página? Rachel do céu. Página 41. Vai recortar os desenhinhos lá da página 41, só que só a metade de cima, beleza? Só esses seis quadradinhos aqui. Dá uma pausa no vídeo e nós já vamos conversar. Você recorta aí, quando você terminar, a gente já vai conversar. Tá legal? Recortou? Então tá bom. Você reparou uma coisa nesses seis quadradinhos aqui? Os seis são de tipos de festa ou relacionados a algum tipo de festa, não é? Olha lá. Esse aqui é uma festa de aniversário, né? É uma birthday party. Legal. E esse aqui? É uma baby shower, porque é um nascimento de um bebê. Baby shower. E essa aqui que tem a árvore de Natal, como é que a gente chama essa festa? Ótimo. E essa aqui, ó. Casamento, gente. Casamento é wedding. Legal? Essa festa aqui, onde tem xícara, bule, tem chá, é uma tea party. Legal? E essa outra aqui, gente, ó. Cheia de fantasias. É uma festa fantasia? É uma costume party. Legal? Birthday, é aniversário. Baby, é do baby shower, que é o chá de bebê, né? Christmas, é de Natal. Wedding, é de casamento. Tea, é de chá. Costume, de fantasia. Então, agora, eu quero que vocês deem uma olhada na página 9. Lá na página 9, nós temos um quadro com seis espaços. Vamos olhar. Ó, na parte de cima, nós temos referência a três partes, três parties, três festas, não é? Então, aqui, você vai colar a figura pra tea party. Você lembra qual era? Uhum. Aqui, nesse do meio, pra wedding party. Dá uma olhada aí. E essa daqui é de costumes. Costumes. Prestou atenção? Beleza. Na parte de baixo, nós temos, e festas? Christmas party. Aí tem a do baby. E three years old. Essa daqui deve ser a birthday, né? Porque deve estar falando de quantos anos. Uhum. Então, gente, na hora que vocês forem colar, vai acabar ficando assim, ó. Nessa de baixo, não, desculpa. Nessa de cima, você vai colar a do chá, tea party, a do wedding party e a costume party, né? Vamos lá, pra outra. Na parte de baixo, você vai colar Christmas party, vai colar baby shower e birthday party. Beleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, agora, nós vamos relembrar uma coisa da aula passada. Na aula passada, nós estudamos as question tags. Você lembra disso? Lembra que eu falei pra vocês que tinha pilha e daí entra de um lado positivo, sai do outro, negativo, sei lá o quê. Você lembra disso? Abre lá o seu caderno, vê se você anotou. Vamos olhar? Ó, aqui, gente, quando a gente tem um positive statement, ou seja, uma frase afirmativa, positiva, a perguntinha, a question tag vai ser negativa. Então, foi aí que eu coloquei a pilha, ó. Se aqui entra positivo, a perguntinha sai negativa, tá bom? Entra positivo, sai negativo. Lembra disso, ó. É o verb, é o verbo que você tem que olhar. O verbo afirmativo. Aqui tá positivo, tá vendo? E aqui na perguntinha, ó, ele ganhou um not, né? Ele ficou negativo. Ou então, ao contrário. Se a gente tem um negative statement, ou seja, se a frase tem verbos negativos, é uma frase negativa, né, gente? A perguntinha, ou seja, a question tag vai ter que ser afirmativa, ó. Então, a nossa pilha agora tá de ponta cabeça. Olha lá. Viram? Então, ó. Ups. Apaguei em vez de clicar ali. Aqui, eu vou entrar negativo, e aqui eu vou sair positivo. Então, pensa que sempre tem que inverter o que tem na frase. Se na frase tem afirmativo, põe negativo. Se na frase tem negativo, perguntinha com positivo. Combinado? Então, vamos voltar lá pra nossa lição de hoje. Vou voltar lá. Vamos lá. Bacana. Então, ó. A gente já colou aqui da parte de cima, não foi isso? Se a gente já colou aqui da parte de cima, agora nós temos que completar as frasezinhas. Por quê? As frases têm um espacinho pra gente fazer a perguntinha, a question tag. Olha aqui, ó. Nessa question tag aqui, é positivo ou é negativo? Positivo. Então, a minha perguntinha aqui vai ser negativa. Eu vou pegar o mesmo verbo, ó. O verbo is, só que eu vou fazer negativo. Isn't. E agora, the tea party. A party. Qual é o pronome que eu vou usar pra party? Gente, ó, party não é gente. E é uma coisa só. Então, aqui só pode ser it. Então, fica isn't it. Legal? Vamos pra próxima. Ó o verbinho, ó. O verbinho aqui tá negativo. A perguntinha, a question tag vai ficar positivo. Legal. De novo, o sujeito é wedding party. Nós estamos falando de uma festa. Festa é it. Então, ó. O isn't perde o not, porque ele tem que ficar afirmativo. Is it. Beleza? Vamos pra próxima. Ó. They are funny. Agora mudou, hein? O verbo é are. Esse verbo are aqui, gente. Afirmativo ou negativo? Não tem not, né, gente? Então, só pode ser positivo. Exatamente. E o sujeito é they. Então, já tá fácil aqui, ó. Se aqui é positivo, a perguntinha vai ser negativa. O are vira aren't. E o they fica they mesmo, né? Eu não preciso trocar, porque já é um pronome. Não é mesmo? Vamos seguir. Vamos pegar aquela parte de baixo ali. Lá na parte de baixo nós temos o Christmas party, the baby shower, and the birthday party. Vamos lá. Vamos ver aqui o verbo. O verbo aqui é o verbo are. E ele é um verbo negativo ou afirmativo, gente? Negativo. Beleza. E o sujeito é present. Present é plural, gente. Então, não pode ser it. Vai ser they. Ótimo. Ó. Se aqui é negativo, aqui a perguntinha vai ter que ser afirmativa. O aren't perde o not. Fica are. Are. E o pronome referente a present. Que é o sujeito do verbo aqui, né? Então, are they. Viram? Legal. Vamos para a próxima. O verbinho está aqui. Is. Is é afirmativo. Beleza. Então, a perguntinha vai ser negativa. Is vai virar isn't. Is. Is. Olha aqui, ó. She já é um pronome. O sujeito já é um pronome. Eu só copio. Isn't she. Viram? Vamos para a próxima. Agora é is. Is. Opa. Comi barriga aqui, gente. Vocês deixaram? Ninguém reclamou aí, não? Deixa eu ver. Ah, ouvi você. Então, vamos lá, ó. O verbo é dessa daqui, gente. E esse verbo aqui é um verbo negativo. Se é isn't, ele perde o not. E aqui a perguntinha vai ficar positiva. Ou seja, vai perder o not, vai ficar is. E o sujeito é he. Não preciso trocar. Fica he mesmo. Is he. Viram? Legal, né? Foi fácil? Tá fácil? Então, tá bom. Então, a última coisa que eu quero que vocês façam hoje é essa atividade aqui, olha. A outra atividade da página 9. O que é que vocês têm que fazer? Presta atenção nas frases aqui. Qual é o verbo? Qual é o sujeito? E imagina qual tem que ser a question tag. E daí você procura ela aqui e numera. Então, nós temos oito frases e oito perguntinhas. Dá uma pausa no vídeo. Resolve aí. E depois você volta aqui para conferir a resposta. Combinado? Já resolveu? Então, tá bom. Então, vamos lá. Olha. O primeiro. Is tem que virar isn't. Legal. E tem que ter um he. Isn't he. Tem isn't he aqui? Vou procurar. Aqui, ó. O último. Vou botar um aqui. Ótimo. Mônica isn't ugly. Isn't tem que virar is. E para Mônica? Eu preciso de um pronome para Mônica. Ela é menina, né? Então, she. Tem is she aqui? Achei o is she, gente. É esse aqui, ó. Vou botar dois. Próxima. We are. O are tem que virar negativa. Aren't. E o we já é pronome. Então, aren't we. Tem aren't we aqui? Tem. Oba. Vou botar o três aqui. Próxima. They aren't. Aren't. Perde o not, né? Fica are. E o they continua do jeito que ele tá. Aren't they. Tem aren't they aqui? Não. É are they. Nossa. Tô ficando maluca. Aqui, ó. Número quatro. Ótimo. Cinco. Your birthday is in August. O is. Muda pra negativa. Isn't. Agora, your birthday, gente. Birthday. Não é gente, né? E é uma coisa só. Então, tem que ser it. Tem isn't it. Vou procurar. Ah, é a primeira aqui, ó. Vou botar os cinco aqui. Legal. Próxima. You are Tina's friend. Are. Tem que colocar na negativa. Vira. Aren't. E o you. Continua you, porque é pronome, né? They aren't you. Tá aqui, ó. Vocês. Tommy. Isn't very old. Isn't. Inverte e vira is. E o Tommy? Tommy é menino, né? E é do gênero masculino. Então, tem que ser he. Ótimo. Isn't. He. Não. Is he. Tem is he. Tá aqui, ó. Número sete. Vamos ver a oito. Isn't. Vira is de novo. E o the question tem que ser it. Is it. É isso que sobrou aqui? É. Gente, matamos a pau, hein? Mandamos bem. Bacana, turma. Vocês viram como é que resolve? Então, tem que fazer por etapas. Pensa no verb to be e depois no pronome. Tá bom? Agora, vamos ler a tirinha? Ó. O Linus tá aqui brincando, fazendo castelinho de areia e a Lucy chega, chuta o castelinho, destrói tudo, chuta o Linus. Ele vira, fica todo estuporado ali, todo enrolado na areia. Aí, ele fala pra ela. You are not happy. Você não tá feliz. Are you? Ele tá conferindo. Ele é um fofo, não é o Linus? Você não tá feliz. Tá? Você viu? Que ele tá usando uma tag question pra confirmar com ela. Ela não tá muito feliz hoje. E você? Você tá feliz? Eu tô. Nós mandamos bem aqui hoje. Já terminamos a nossa aula. Agora, você só entra lá no formulário e completa o exercício de presença. Tá bom? Vou fazer um negócio bem rapidinho. Que é só pra você entrar lá e marcar sua presença. Combinado? See you online.